Bom dia, Jânio. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. E então? Jânio, Natal ontem recebeu dois novos voos com médicos vindos de Cuba. Para reforçar o programa Mais Médicos, eles vão ser enviados para a cidade do interior do estado. 91 cidades do interior do estado vão receber esses profissionais. E a expectativa é que no próximo ano o sistema de saúde do nosso estado, que tem sido tão alvo de críticas, que ele dê uma melhorada, que as pessoas possam ter um atendimento mais eficaz. É. Médicos cubanos, brasileiros e de outras nacionalidades estão nesse programa que já contempla mais de mil municípios brasileiros. E aqui no Rio Grande do Norte já passa de uma centena de municípios que nesses últimos meses têm recebido médicos para aquele atendimento básico da população, especialmente nos municípios onde não tinha quantidade suficiente. Ou às vezes nem médicos sequer tinham. Evitando-se assim aqueles deslocamentos, a ambulância ou terapia, e principalmente alguns casos de agravamento de doenças ou até mesmo de óbito, por conta da inexistência de uma estrutura especialmente do profissional para o atendimento de primeiro momento. Esse programa, eu acredito, ele veio para ficar. E tem um detalhe também, o médico, especialmente nesses municípios, dos rincões, do interior, ele é uma das principais personalidades do município. E a gente acompanhou de certo modo aí, nesses últimos tempos, sempre sendo uma das personalidades mais importantes, o médico tendo uma atuação política. E às vezes o médico chegava, com poucos anos, ele se transformava numa grande liderança, e às vezes até concorrendo a cargos, especialmente para a prefeitura, e sendo muitos deles eleitos prefeitos. Isso fez com que houvesse uma certa retração. Os grupos locais, evitando levar médicos, e isso gerou essa necessidade que esse profissional, dentro do projeto Mais Médicos, muito embora algumas pessoas acreditem que possa ter alguma conotação eleitoral na campanha do próximo ano, especialmente em relação à presidenta Dilma Rousseff, ele provavelmente, esse profissional, não se envolverá com esse tipo de interesse, especialmente os estrangeiros, porque esses contratos, eles têm um tempo determinado. O tempo determinado do médico cubano, que mais de 60, 70% desses médicos devem ser cubanos. Eles têm um tempo para ficar aqui no Brasil, um tempo para ficar em cada município, e depois retornarem para outros países, que Cuba tem convênios com vários países, dezenas de países, ou até mesmo para Cuba. Isso é muito importante, porque o médico focando o interesse apenas na assistência, aquela população que precisa do seu trabalho profissional, é muito melhor do que o uso político, digamos assim. Mas como tem aquela história de que o cachimbo faz a boca torta, muito embora os médicos não tenham esse foco, e certamente não devem fazer esse trabalho, é possível sim que lideranças políticas, que alguns grupos políticos, desde aqueles que trabalham a nível federal, envolvido na campanha federal, até o grupo local, tentem instrumentalizar esses profissionais. Eles devem evitar esse tipo de assédio, eles devem evitar esse tipo de instrumentalização, porque apenas como médicos, esse programa Mais Médicos veio para ficar. Se forem se meter com política, aí o processo pode ficar comprometido, como até hoje a gente vê causa mais danos do que benefícios à utilização de determinados profissionais com fins eleitoreiros.